Levantou o Sandro, afastou a defesa, ainda na área, a bola na equipe do ABC, no bate e rebate, ela sobrou na tentativa do Léo Jaime, já tava parado o jogo. Ficou ali o Alvinho. De imediato o pessoal já fez sinal aqui pro banco, chamando o departamento médico. Olha aí o lance, Alvinho caído. Afe Maria, levou uma traulitada e tanto ali do próprio companheiro, que foi tirar a bola ali. O Robson apareceu pra tirar e acertou o rosto do Alvinho. Que lance, hein, Marquinhos? Acertou, o Tobi também acerta, né, nas costas e o Robson acerta no rosto, né. É uma pegada dupla dos jogadores, um do próprio time e outro do time adversário. Olha aí a repetição do lance, ó. Alvinho foi lá tentar cabecear a bola, levou no rosto e nas costas. Levou a pior ali o Alvinho no lance. Geandro, Xuxa com a perna esquerda, bola levantada. Opa! Soltou e quase que se complica o Matheus. Que lance esquisito do goleiro do Bragantino. A bola escapar tá tudo bem, né, mas a demora que ele teve pra pegar a bola, por pouco ali o Robson não consegue tocar. Tentou o toque por cima, Léo Jaime vai brincar por ela. Caiu, reclamou e o árbitro tá dando tiro de meta. Ficou na bronca ali o Léo Jaime. Tá aí a disputa de bola com o Samuel. Outra vez, por outro ângulo pra você conferir. A marcação é do Robson, o Eric conseguiu chegar, tocou no meio. Sandro vai chegando, o Bragantino mais uma vez, o Eric arriscou. Gol do Bragantino! Numa falha incrível do goleiro William. E olha só a comemoração do torcedor do ABC. É gol do Eric. Um pro Bragantino, zero pro ABC. Só o futebol nos proporciona umas imagens como estas. Olha o chute, olha a falha do goleiro William. Por baixo das pernas, levou um frangaço o goleiro William. Saiu pra comemorar o Eric. Você viu aí a movimentação? Leonardo bateu pra frente. Vamos, Léo! Vamos, Léo! Vamos, Léo! A bola vai ficando aqui com o goleiro William. Bateu em cima do Léo Jaime. Tava esperto ali o Robson, hein? Pra recuperar. Pelo Samuel Santos. Eric passou o Samuel em velocidade. Ele preferiu no meio. Léo Jaime de primeira. Samuel vai chegando, pode pintar mais um! Já tá parado o jogo. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Tá aí José Eduardo Caos, auxiliar número dois da partida. Que pegou este impedimento aí do Samuel. Nenhuma dúvida, né Marquinhos? Impedimento bem marcado. Samuel estava à frente. Bruno Recife olhou pra área. Preferiu o toque mais atrás com o Eric. Arrumou! Gol! Do Bragantino! Eric faz o segundo dele. O gol pra selar a permanência do Bragantino na Série B. Os jogadores se abraçam. E mais uma vez a cena se repete. O torcedor do ABC comemora o gol do adversário. Eric dominou. Pateu. Venceu mais uma vez o goleiro William. É o segundo dele. O segundo do Bragantino. Que sela a permanência na Série B.